Você está pensando em começar a automatizar a sua casa, deixar a sua casa inteligente? Ou quer terminar? Isso aqui serve tanto para quem está querendo começar, quanto quem está querendo complementar mais a sua casa inteligente. E eu estou falando do controle infravermelho universal inteligente. Hoje nós vamos conferir este controle aqui da i2go, que inclusive foi um amigo que me cedeu antes mesmo dele poder testar, que está lacrado aqui ainda. Então eu agradeço ao Simon que permitiu a gente trazer para fazer o unboxing e review aqui no canal. E eu vou mostrar também configurando ele desde o início. Então você chegou, tirou da caixa, como você vai fazer, qual aplicativo você vai usar. Então fica comigo que a gente vai ver isso agora no vídeo. E antes de tudo, para você que está caindo de paraquedas, eu sou o Tom e você está no canal Trimoritec. Aqui eu estou sempre trazendo dicas, notícias e reviews de tecnologia. Então se você curte o assunto, quer aprender mais também sobre esse tipo de produto, já vai se inscrevendo, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, já deixa o like para fortalecer o canal, beleza? Então como eu disse no início do vídeo, o controle universal inteligente, porque ele vai conectar aí a internet das coisas, ele vai conectar aí na sua rede e vai te possibilitar transformar os dispositivos antigos que você tem, que não tinham funcionalidade inteligente, não funcionavam por comando de voz ou pelo próprio celular, que tem controle remoto infravermelho, você vai transformá-los em dispositivos inteligentes. E a gente tem milhares, pode-se dizer milhares, de funções que você pode configurar, criar rotinas nas assistentes, né, Alexa ou Google. E cara, a imaginação é o limite. Aqui mesmo já fala que é compatível com mais de 80 mil dispositivos. E o próprio aplicativo já é compatível com mais de 80 mil produtos, já tem esses produtos lá para você simplesmente selecionar a marca, selecionar o que você quer configurar e ele vai identificar e já vai te dar o controle com todas aquelas funções. Mas além disso, se o seu dispositivo não estiver aparecendo no aplicativo, você pode adicioná-lo, qualquer um, manualmente. Se tiver controle remoto, infravermelho, vai funcionar com isso aqui. Eu vou mostrar aqui também, você só precisa configurar este controle, você precisa pelo menos do controle funcionando para você configurar no seu dispositivo, ele identificar aquele botão e a partir daí poder controlar os seus dispositivos, né, tanto pelo celular ou por comando de voz da sua assistente. Então mesmo que você não tenha a Alexa, no caso que eu vou usar aqui para fazer o teste, eu olhei aqui só para ver se ela não ativou sozinha, mesmo que você não tenha, você pode chamar a assistente Google no próprio celular seu, pelo comando de voz também, ou abrir diretamente o aplicativo, mesmo que você não esteja em sua casa, você vai conseguir controlar também. Mas primeiro vamos abrir logo a caixa, né, porque a gente ainda nem viu o produto. Vamos tirá-lo aqui da caixa, vamos ver o que acompanha ele. Primeiro eu vou mostrar a caixinha aqui para vocês. Ele mesmo já dá alguns exemplos aqui de ar-condicionado, TV, TV a cabo. Falando até em TV a cabo, um grande exemplo aí, inteligente. Imagina você chegar na sua casa, chamar a assistente por voz e falar, eu quero assistir o canal Combate. E ela automaticamente ligar a sua TV e colocar no canal que você pediu. Ou você pedir mudar para o canal X, colocar no canal Y. Como eu disse, tudo vai depender da sua criatividade. Isso tudo você consegue configurar com as rotinas da sua assistente. E você coloca o comando que você quer falar, para que ela faça determinada ação. No caso, ela vai acionar o infravermelho em determinado botão. Vai, por exemplo, colocar no canal que você quiser. Ou vai chegar, igual aqui que eu vou usar de exemplo, para ligar o LED do estúdio. Eu coloquei aqui do lado, tem uma lâmpada, que ela é uma lâmpada LED RGB. E eu controlo ela por esses controles Xing Ling aqui. Isso aí, geralmente, quando você comprar algum produto da China que ele tem controle remoto, vai acabar sendo um controle desse jeito. E pelo controle, é o mesmo controle. Eu controlo a lâmpada aqui do lado. Vou desligá-la aqui. Não dá para ver muito bem. Vou ligar ela e colocar de outra cor. Vou colocar vermelha. Está vendo ali? Ali embaixo já dá para ver que está vermelha. Vou voltar aqui para azul. E direcionando aqui pelo outro lado, porque é o mesmo controle, eu consigo desligar o LED que está passando aqui do lado e atrás da mesa. Ou ligá-lo de novo. Ou mudar de cor também. Vou botar aqui verde. Ou voltar para o azul. E eu vou configurar essas cores padrão para a gente controlar aqui com o nosso controle universal, inteligente e também tem o ar-condicionado. O meu ar-condicionado já tem o Wi-Fi, ele já conecta, já está na rede. Mas mesmo assim, eu vou colocar de exemplo aqui e vou mostrar para vocês também, desligando e ligando o ar. Se no caso da sua casa for, por exemplo, um ar-condicionado, você não vai trocar um ar-condicionado só para deixar o Wi-Fi. Esse aqui eu precisei comprar um ar novo e já coloquei com o Wi-Fi. Mas aí, com um dispositivo bem mais em conta, como esse aqui, você consegue deixá-lo inteligente, né? Já adiantando, se você comprar um dispositivo desse, o que me animou mais ainda a mostrar isso aqui no canal, é porque ele entrou em promoção e eu posto sempre lá no canal, no site trimoritec.com.br barra ofertas. Tem grupo no WhatsApp e Telegram também. E quando ele caiu em promoção, ele foi postado também lá. Inclusive, um outro de outra marca chegou a sair, eu não costumo falar preço aqui, mas o preço é praticamente histórico, chegou a sair por R$39,90. Esse aqui, se eu não me engano, custou R$59,90. Mas já teve outras marcas ainda mais barato. Então, se você não quiser perder a oportunidade, quando sair alguma coisa em promoção, principalmente dispositivos de tecnologia, entra lá também no grupo do WhatsApp e Telegram para você ficar antenado nas ofertas, beleza? E comprando por lá, você vai estar dando a força aqui para o canal também. Sem mais enrolações, vamos abrir aqui. Só tirar esse adesivinho aqui. Aqui na caixa mesmo, já disse que ele é compatível com o Google e a Alexa. Estou vendo junto com vocês aqui. Pronto, já deixei o cabinho cair. Então, tem coisa aqui embaixo, em cima. Mais nada na caixa. Olha só, outra boa notícia, pelo menos, ele já vem com o carregador, né? Vem um manualzinho aqui e o dispositivo. Cara, ele é bem pequeno, olha só. Cabe na palma da mão. E aqui ele vai jogar o sinal infravermelho pelas laterais. Nenhum conector no lateral. E ele vai conectar aonde, ó? Aqui, ó. Deve estar dando aí para ver. Conectou o USB aqui. E o fio passa por aqui, né? E aí, ele vai conseguir ficar retinho aí, em cima da estante ou em cima da mesa que você for colocar. No caso aqui, eu vou colocar em cima da mesa, que eu acho que ele vai pegar bem nos dois lugares aqui. O carregador também tem um tamanho legal. Vamos ver aqui se é 5 volts. 5 volts. 1 ampere. E vem o cabo. O tamanho está legal, tá? O tamanho do cabo é bom. Deve ter 1 metro, 1 metro e 20. Mais ou menos, tá? Então, já vou ligar aqui. Eu vou botar aqui do lado a tela do celular que eu vou estar configurando ele na rede e no aplicativo. A USB dele não é tipo C ainda. É USB padrão, micro USB. Ele vai ficar assim, ó. Vamos ver se pelo menos eu controlo já a luz que está aqui do lado. E, por exemplo, eu sei que o outro receptor ali do meu LED está ali embaixo. Geralmente, se você estiver na sala, você pode colocar na estante, né? Ou em alguma prateleira. Agora, se eu quiser esconder ele aqui, por exemplo, eu preciso controlar geralmente tudo que está aqui embaixo. Eu posso colocar ele até aqui embaixo. Passar o fio ali e ficar escondido. Porque ele vai fazer o serviço dele. E não vai ser nem notado, né? O aplicativo é esse Smart Life. Você vai pesquisar aí na Play Store. No caso aqui, eu estou usando o Android. Eu acredito que tenha ele também para iOS. Eu já tenho que estar conectado na Wi-Fi. De preferência, na mesma Wi-Fi. 2.4G. Porque eu tenho aqui o Tremore 5G e o Tremore 2.4. Então, eu vou estar conectado aqui na mesma Wi-Fi. Teria como configurar. Geralmente, ele pergunta qual é o Wi-Fi. Eu coloco aqui a Tremore normal. Coloco a senha dela. Mas, só para segurança, eu já vou colocar a Tremore normal aqui. Eu só estou colocando aqui para eliminar possíveis problemas. Então, a gente vai abrir aqui o Smart Life. Geralmente, ele costuma até identificar o dispositivo. Esse luz do quarto aqui, por exemplo, é uma lâmpada que eu tenho lá no meu quarto. Que a lâmpada é Wi-Fi. O único percílio disso aqui é porque, por exemplo, você pode estar vendo que agora ela está offline. Quando a gente desliga o interruptor, que é um interruptor comum ainda. Não é aqueles interruptores. Inclusive, eu vou trazer aqui review de interruptor também. Porque eu já estou com ele ali, já estou com ele comprado. Para mim, automatizar mais algumas lâmpadas aqui. Mas, por enquanto, está no interruptor normal. E ela está desligada. Mas, quando liga lá, cara, conecta muito rápido. É uma lâmpada da Elgin. E a gente vem aqui, ó. Clica em mais. Adicionar dispositivo. E aqui, ele já está pesquisando. Se ele encontrar, ele vai aparecer lá em cima. Mas, mesmo que ele ainda não apareça, eu já vou mudar aqui. Para selecionar o controle. Está aqui em produtos universais. Deixa eu ver. Estou fazendo isso pela primeira vez, tá, gente? Para você ver como que é simples de configurar. E quem sabe também, se surgir alguma dúvida aqui, a gente soluciona na hora aqui com vocês. Outros produtos? Pronto. Achei. Infravermelho inteligente. E tem infravermelho inteligente Wi-Fi mais Bluetooth. Esse aqui não tem Bluetooth, tá? Então, eu vou selecionar esse segundo aqui. Infravermelho inteligente. Já está aqui com o nome da minha Wi-Fi e a senha. Já está até digitada. Se você não estiver aparecendo aí para você, já digita ali agora. E vamos clicar aqui em próximo. Reinicie o dispositivo. Confirme se o indicador está piscando. Vamos ver. Então, está dando para ver que ele está piscando aqui. Isso aqui é um botão e a gente tem que segurar, quando liga pela primeira vez, por 6 segundos para botar ele em modo configuração. Então, agora que ele está piscando, eu vou voltar aqui e ver se ele encontra, né? Vamos abrir aqui o adicionar dispositivo. Confirme que o dispositivo está piscando. Ele já está piscando. Vamos ver. Piscando devagar ou rápido? Está piscando rápido. Agora ele entrou na busca. No manual, fala para utilizar o próprio i2go Home. Mas esse aplicativo aqui, o Smart Home, ele é compatível com esse dispositivo. E nada melhor do que você conseguir agregar todos os dispositivos em um aplicativo só, né? Isso facilita muito a nossa vida. E faz jus ao nome do aplicativo, que chama Smart Life, né? Ele encontrou o controle remoto inteligente. Vou clicar aqui agora para adicionar. Controle adicionado. Eu clico aqui em concluído. Provavelmente ele vai reiniciar o controle ali agora. E ele já vai estar na nossa rede, tá? Olha só. No próprio controle universal, olha, nenhum dispositivo de controle remoto em fio vermelho no momento. Tem um detalhe que eu não vejo muitos falando por aí. Só falam que é tudo muito fácil e mil maravilhas. Mas que eu vou explicar aqui. E é por isso que eu estou com o controle do ar normal. E um controle desse de LEDs, né? De lâmpadas LEDs. Que eu vou controlar essa lâmpada aqui. Um, é muito simples de configurar porque ele já está na lista. E ele aparece lá na sua Alexa ou na sua Google como um dispositivo em si. Não vai ser o aparelho controle Hub que vai aparecer lá para você, não. Vai ser o dispositivo que você criou dentro do Hub. Lá no Smart Life ou no próprio app i2go. Agora, quando você coloca dispositivos que você precisa utilizar o DIY, o DIY lá. Quando é, no caso, por exemplo, igual esse aqui que é iluminação. Ele não vai aparecer lá na Alexa como um dispositivo. E eu vou explicar sobre isso e vou mostrar como que faz também. E qual foi a melhor forma que eu encontrei para os comandos, né? Inclusive de trocar de cores, funcionarem bem. Primeiro, vamos para a parte mais fácil, que é adicionar um dispositivo em si. Beleza? Eu vou adicionar este ar-condicionado aqui da LG. É um controle padrão. O ar-condicionado que não tem Wi-Fi também utiliza-se de um controle desse. Então, é igualzinho, cara. Eu vou abrir o app Smart Life. Já tem a iluminação LED que eu configurei. Vou explicar isso aqui para vocês. E o controle universal. E eu vou adicionar agora o ar-condicionado, o controle do ar, no controle universal. Então, eu vou clicar aqui. Vou clicar em ar-condicionado. Partida rápida ou aprender botões. Partida rápida ele já vai tentar identificar. Os dois funcionaram bem, tá? Mas eu vou colocar no Partida Rápida para ver se ele já encontra aqui, ó. Ele pergunta qual é a marca. Vou digitar aqui LG. Seleciono. Ele meio que não me deu muitas opções aqui. Pediu para mim colocar aqui. Clicar no controle ligar, né? Vou clicar aqui em ligar. E aqui eu vou clicar no botão ligar para ver se ele vai mandar ligar o ar-condicionado. Ligou. E aqui embaixo a gente pergunta, né? Não consigo controlar ou pode controlar? Pode controlar. Confirmando aqui, então. Verdinho. E aqui o botão de troca de tela rápida. Aponte o controle remoto para o dispositivo. E clique no botão abaixo para combinar. Então, ele pediu para mim colocar em 18 graus. O controle aqui está no 24. E no médio. O médio já está aqui. Mas eu vou colocar também no médio, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Já está em 24 e no médio. Então, agora eu vou colocar aqui no 18. E no médio. E o modo frio. Então, modo de ar-condicionado, né? Pronto. Botou o ar-condicionado no médio. Está no F3 ali. 18 graus. Então, pode controlar. Agora ele pediu para me colocar para combinar também. Frio. 19 graus no médio. 19 graus. Ok. Eu não sou especialista nisso, tá, gente? Se eu não me engano, quando você faz um comando no ar, ele manda todas as funções, né? Então, se ele pedir mais alguma coisa aqui. Pedir 20, por exemplo. Eu vou botar só 20. Bem, ele achou um ar-match 3. Pediu para mim... 242 opções. Pediu para mim testar, né? Então, eu vou primeiro ligar no interruptor. Não funcionou. Então, eu vou clicar aqui no azulzinho. Não consigo controlar. Vou clicar aqui no interruptor de novo. Pode controlar. Não, peraí. Vamos voltar aqui. Foi para o 18. Modo automático. Está no modo automático. Ele fica ali, aí, né? Modo vento. Ele foi para o modo vento também. Modo desumidificação. E modo frio. Foi para o frio. 18 graus aqui. Está 16. Vamos mudar aqui. Se eu colocar, ele não consigo controlar. 18. Vamos ver se esse aqui liga. Porque o meu ar, o mínimo, é 18. Então, não é interessante ficar aparecendo 16 aqui. 18 está ligando. Está no modo automático. Foi. Modo vento. E modo frio. 18 graus. Lá está em 18 graus. 19. Eu deixo aqui sempre no 24. Para controlar o ambiente. Fica um clima legal aqui. Deixando no 24. Vento baixo. Médio. E forte. Está funcionando bem também. Deixando médio. Então, pode controlar. O ar. Eu vou deixar só o nome ar não. Porque eu tenho outros ar-condicionados aqui. Então, vou colocar o ar do controle. Que eu configurei aqui. Porque eu já tenho esse ar. Depois eu vou ter que até apagar ele. Então, vamos dar ok. Olha só. Já tem uma notificação aqui da Alexa. Que o ar foi adicionado. Então, quando a gente configura. Por exemplo. Ar-condicionado. Aquecedor. TV. Tem muitos dispositivos aqui. Que eles. Está falando que está desativado. Mas não está. Mas beleza. E criar-se uma rotina. As rotinas você pode criar no próprio Smart Life. Não precisa ser aqui na Alexa. Eu acho interessante da Alexa. A gente poder utilizar o comando de voz. Então, ali agora. Por exemplo. Está em 24. Vocês vão ter a certeza que mudou. Porque ele vai dar o comando aqui. Vou até deixar o controle para o lado de cá. Ele vai dar o comando. E o ar. Dá aquele apito. Que recebeu o comando. Vamos ver se vai funcionar aqui. Ar-controle 25. Ar-controle está desligado. Para ligá-lo. Defina um modo. Está bom. Ar-controle ligado. Não tenho certeza. Ligar ar-controle. Tudo bem. Olha só. Ele ligou e colocou ele no 26. Então, agora eu vou mudar. Apesar que já estava ligado. Mas para ela não estava. Esse é um detalhe que tem nos controles infravermelhos. Mas é contornável. Está no 26. Eu vou mudar para o 24 agora. Ar-controle 24 graus. O ar-condicionado está definido para 24. Pronto. Definido. Não precisa falar o graus não. Se você quiser só falar ar-controle 24. Ele vai também. Então, aqui você pode colocar ar-controle 20. Velocidade média. Mudar o modo. O meu não tem o modo quente. Mas se tivesse, daria para mudar também. Modo automático. Dá para mudar isso aqui também. Então, o básico está aí. E aí você pode transcender isso aí. Criando as suas rotinas em determinado horário. Por exemplo, você quer que o ar desligue quando der 6 horas da manhã. Às vezes na sua cidade, quando é 6 horas está muito frio. E o ar, por exemplo, definido em 24. Quando está muito frio, acaba que deixa o quarto até mais quente. Então, você pode definir essas rotinas dentro do próprio app. Dentro do próprio app Smart Life. Esse tipo de rotina eu não vou mostrar aqui. Porque vai acabar deixando o vídeo muito grande. Porque eu tenho que falar sobre as cenas aqui também. Mas você pode adicionar no próprio Smart Life aqui. Tá bom? Controle dos LEDs aqui do estúdio. E ele já pede para tentar identificar o que eu quero colocar. TV, câmera, sistema de áudio, projetor, DVD. Ou DIY. Do it yourself. Então, faça você mesmo. Vou clicar aqui. Vou colocar aqui. Selecione o tipo de aprendizagem. É o que? Projetor. Iluminação. Faz parte de iluminação. E aí ele tenta aqui encontrar o dispositivo. Eu vou ver se tem alguma coisa com nome LED. Não. Então, vou colocar outros aqui. Outro. É a última opção. Por favor, aponte o controle remoto para o dispositivo cerca de 3 centímetros. Ok. Então, o primeiro comando que eu vou colocar aqui vai ser para ligar. Vamos dar ok. Então, ele já tem aqui na tela alguns botões. Então, primeiro eu vou clicar aqui. Clico no botão para confirmar que o eletrônico está sob controle normal. Então, eu vou clicar aqui em aprendizagem. Ele está aguardando o botão ON. Eu vou apertar o ON aqui. Aprendeu. Agora o OFF. Eu só segurei no OFF aqui. Agora eu vou apertar de novo. O OFF está ok. Então, para aprender, você segura no botão que você quer que aprenda. Aperta para ele gravar e aperta novamente para ele reconhecer o botão. Neste caso, eu quero várias cores. Eu vou configurar pelo menos o vermelho, o verde, o azul e o branco. Os outros seriam variações que eu poderia trazer de roxo, rosa. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou configurar só essas cores aqui. Eu vou clicar aqui nesse menuzinho aqui, nesses três pontinhos. Vou clicar em adicionar. Ele está aprendendo agora mais um botão. Eu vou clicar no vermelho. Ele já aprendeu e eu vou colocar o quê? Vermelho. Vou adicionar mais um botão e ele vai chamar verde. Vou adicionar o outro botão para o azul. E vou adicionar um botão para o branco. Ok. Eu vou adicionar aqui, em cima, está vendo? Luazinha e o sol. Eu vou colocar aqui para a lua. Para escurecer. E o solzinho. Para clarear. Para aumentar o dimmer da luz. Tem um timer também. Outros menus aqui para a gente colocar os modos. Se você quiser criar. O modo jantar. O modo relax. No caso, eu não vou utilizar isso aqui agora. Os principais botões. As quatro cores. Ligar e desligar. E aumentar e diminuir a iluminação. Já estão configurados. Eu só vou dar ok aqui então. Ok próximo. Vou clicar aqui em fim da aprendizagem. Eu posso colocar o nome do dispositivo. No caso aqui seria LED. E nove botões configurados. Vou salvar. Pronto. A iluminação está adicionada. E por exemplo. Se eu quiser desligar. Vou clicar aqui em off. Desligou. E como o controle é o mesmo do LED. Lado de trás. Mesmo ele estando em cima da minha mesa. E o receptor ali embaixo. Ele é tão forte. Que conseguiu pegar. Então agora eu vou ligar de novo. Ligou os dois também. Se eu quiser diminuir. A iluminação. Ou aumentar. E se eu quiser. Mudar aqui para o vermelho. Ou verde. Voltar para o azul. Ou deixar branco. Vamos voltar para o azul aqui. Pelo celular já está pronto. E agora a gente vai ver aqui. Configurando ele na assistente virtual. E criando as rotinas. Para quando a gente chegar. Por exemplo. Eu chegar e falar. Ligar LED do estúdio. LED do estúdio azul. LED do estúdio vermelho. Ele vai fazer isso tudo para mim sozinho. E assim também. Eu não preciso ficar procurando. Onde é que está escondido o controle. Parece que o controle remoto. Às vezes entra em outra dimensão. Some. Na nossa sala. Por exemplo. E ninguém consegue encontrar. Os problemas disso aí também. Acabam aqui. Agora o outro controle. Para controlar os LEDs. Eu já fiz a configuração aqui. E cara. Eu penei. Horas. Para descobrir um método. Porque ele não adicionava sozinho. Como ele não adicionava o dispositivo. Como que eu ia fazer para controlar. Foi aí que eu descobri. Que quando você cria cenas no Smart Life. Para aquele dispositivo. No caso de iluminação LED. Que eu tenho aqui. E ele não estava indo para assistente virtual. Quando você cria cenas. As cenas vão para lá. Então tem dois métodos. Um vai complementar o outro. O primeiro já vai resolver. Já vai funcionar. E o segundo. Vai complementar. Para tornar a sua vida ainda mais fácil. Mais dinâmica. Os comandos. Eu vou explicar isso aqui. Inclusive isso vale um vídeo separado. Eu vou cortar esse pedaço. E fazer uma parte separada. Isso aqui. Para ver se ajuda mais pessoas. Que tiveram esse problema. E claro. Se esse vídeo está te ajudando também. Eu já só peço. Que você deixe seu like. Para dar uma força aqui para o canal. E claro. Já se inscreva. E ativa o sininho. Para não perder os próximos vídeos. Porque eu estou sempre trazendo dicas. Notícias. Reviews sobre tecnologias. Aqui para o canal. Beleza? Vamos lá. O que eu fiz. Para configurar. Depois que a gente configura a iluminação. Que é feita. Adicionando tudo pelo. Do it yourself. A gente configura o controle. E aqui no controle. Eu configurei. Para ligar. Desligar. Diminuir a claridade. Ou aumentar. Deixar a iluminação mais forte. Eu coloquei o desligar aqui. Nesse botão do meio. Mas não tem necessidade. Funciona do mesmo jeito. E aqui no menu de mais. Eu coloquei. Por enquanto. O vermelho. Verde. Azul. E branco. Eu posso colocar praticamente. Todos os botões daquele controle ali. Mas para. Por agora. Para a gente fazer o teste aqui. Trazer para o canal. Eu configurei só isso aí. E o que que acontece. Para me configurar. Para me utilizar. Criar rotinas. Nessa luz. Determinado horário. Ela fazer determinado comando. Eu posso fazer tudo isso aqui. Pelo Smart Life. E já está funcionando. Só que ela não vai para lá. Para a minha assistente de voz. Que é a minha maior intenção. Colocar um comando de voz. Na casa inteira. E é essa automação. Por comando de voz. Tudo. Wi-Fi. Aqui na casa. Que eu quero deixar. O meu estúdio. O resto da casa também. Então. Eu configurei. Para funcionar. Por exemplo. Desse jeito. Alexa. Luzes vermelhas. Tudo bem. Vamos voltar. Alexa. Luzes azuis. Tudo bem. E agora está funcionando. Eu posso desligar também. Ou ligar. E assim. Eu vou mostrar agora. Para vocês. Como que eu fiz. Com o controle configurado. Os botões. Está na iluminação. Como o Do It Yourself. E aqui. Em cenas. Você vai criar. As cenas. Para cada comando. Que você quer. Eu criei. Uma cena. Para desativar o LED. Uma cena. Para o LED vermelho. Olha só. Que tem duas tarefas. Eu vou mostrar isso aqui. Para vocês. Uma cena. Para o LED azul. E uma cena. Para o LED branco. Eu posso criar aqui. Vou criar agora. Junto com vocês. Para o LED verde. Para desativar. É só um botão. Power. Que vai dar o off. Dela. E vai desligar. Para os outros. Igual. LED azul. Ele vai ligar o LED. E vai colocar azul. Porque aí. Dessa forma. Eu não preciso ficar mandando. Primeiro para ligar. Para depois. Colocar a cor que eu quero. Eu vou dar um comando. Só da cor que eu quero. E ele vai ligar. Independente da cor que ele tiver. Ele vai trocar. Para a cor que eu preciso. Então. Eu vou criar aqui. Um novo. Para mostrar para vocês. Você vai selecionar. Executar. O nome. A gente vai trocar. Ali em cima. Então. O que ele vai executar. Eu quero escolher um dispositivo. Eu quero. Iluminação. Ele demora um pouquinho aqui. Para carregar. E o que eu quero fazer. Eu quero. LED verde. Porém. Como eu disse. Eu quero que. Independente dela ligada. Ou desligada. Da forma que ela esteja. Ela ligue. E vá para o verde. Então. Primeiro. Eu mando o comando. Ligar. E depois. Eu adiciono. Seleciono. De novo. Dispositivo. Iluminação. E coloco. Verde. Vamos marcar. Verde aqui. E aqui. Ele já dá. Uma sugestão. Iluminação. Entre aspas. Dois pontos. Power on. Isso aqui. Não vai funcionar. Bem na Alexa. Esse nome. Com iluminação. Entre aspas. É um detalhe. Que muita gente. Esquece de comentar. Esse nome. Entre aspas. Ela nem vai entender. Então. Por isso. Que eu coloquei. LED. Verde. Você pode mudar aqui. No estilo. Colocar a cor verde. E mudar o ícone. Para uma lâmpada. Fica mais fácil. De identificar. Ele mudou o nome. Aqui de novo. Para mim. Vamos voltar aqui. Para. LED verde. Vamos dar um ok. E vou guardar. Na hora que eu fizer. Guardar aqui. Ele vai adicionar. Essa cena. Automaticamente. Lá na Alexa. Porque o Smart Life. Já está vinculado. A Alexa. Guardado com sucesso. Olha só. Já recebeu a notificação. Foi adicionado. Uma cena. Na Alexa. LED verde. E o que acontece. Tem um pequeno problema. Ele está abrindo o ar do controle aqui. Tem um pequeno problema. Quando a gente utiliza-se de cenas. Pelo menos na Alexa. Em muitos casos. Pode funcionar. Mas em meu caso. Como eu tenho. LED azul. LED branco. Verde. Vermelho. E desativar LED. Que inclusive. Em cenas. As palavras. Apagar. Desativar. Finalizar. E as cores no final. Como azul. Branco. Verde. Não funciona 100% não. Tá. A Alexa fica meio confusa. Então. Por exemplo. Quando eu quero. Mandar apagar. Desativar. O LED. Ele não funciona. Ele fala que não. Ou ela não encontra. Não responde. Ou fala que não é compatível com isso. A forma que eu fiz. Para poder. Criar esse comando. Ou você cria. Já a cena. Com um nome. Totalmente diferente. Mas que faça sentido. Para você. Que faça sentido. Para o seu setup. Por exemplo. Tatu verde. Tatu. Foi para a toca. Ele vai funcionar. Ele vai desligar o LED. Não tem nenhum sentido. Mas é um exemplo. Você pode criar uma palavra. Que faça sentido para você. Ou você faz dessa forma. Com palavras diferentes. Porque por exemplo. Como eu tenho cenas. Com a mesma palavra LED. LED azul. Branco e verde. Quando eu peço para ela executar. A própria Alexa pede. Para mim. Quando eu for utilizar uma cena. Eu diga. Ativar. E depois. A cena que eu quero que execute. Não precisa. Ela identifica a cena. Por exemplo. Se eu falar. Ativar. LED azul. Se tivesse só o LED azul. Ela faria o comando. Como tem vários. Ela fala. Encontrei vários dispositivos. Com o nome LED. Quando eu coloco alguma outra coisa. Com o nome estúdio. Aqui também. Ela fica confusa. Então. O que que eu fiz. Você pode criar nomes diferentes. Só que. Fica meio complicado. Fazer dessa forma. Para você poder falar. Mesma palavra. Várias cores. Por exemplo. Eu criei. Rotinas. Então. A rotina. Irá complementar. Então. Se eu quiser. Por exemplo. Mudar só o LED. Vamos ver. Porque tem hora que ela fica confusa. Ela pergunta. Qual dessas opções eu quero. Por exemplo. LED vermelho. Alexa. LED vermelho. Algum item tem o nome LED. Qual dele você queria? Vermelho. Tudo bem. E ela mudou. Vou até aumentar o volume aqui. Para ficar mais fácil de vocês. Ouvirem. Alexa. LED azul. Alguns itens tem o nome LED. Qual deles você queria? Azul. Tudo bem. E a gente não quer esse empecilho. De que ficar. Tendo um segundo comando. Tendo que ficar respondendo a ela. Para resolver isso. O que que eu tive que fazer? Eu tive que vir aqui. Animais. Na Alexa. Rotinas. E criar uma rotina para o LED vermelho. Uma rotina para o LED azul. Uma rotina para desligar. Tem um grupo ou dispositivo chamado rotinas LED. Vou botar ela aqui no mudo. Para a gente poder continuar. Eu tive que criar uma rotina para desligar. Outra para o LED de cada cor que eu preciso. Vou criar uma aqui para o verde agora. Para mostrar para vocês. Mas eu não pude utilizar o nome LED. Por quê? Porque o LED. Eu já tenho lá nas cenas. Então se eu colocar o nome LED aqui. Ela vai procurar um dispositivo com o nome LED. Provavelmente. Nos meus testes. Momentos. Ela nem funcionou. E outros. Ela tornou a perguntar. Qual cor que eu queria. Então. A solução que eu encontrei. Nas rotinas. E eu tive um problema colocando a cor no final. Cor vermelho. Azul. Ela estava procurando o dispositivo. Com o nome luzes. Porque eu tive que falar luzes. Em vez de LED. E ela estava procurando um dispositivo. Com o nome luzes. Para poder mudar para a cor que eu falei. Para evitar esse problema. Porque de vez em quando. Às vezes no seu setup. Você não vai ter nenhum problema desse. Mas se tiver. Vou mostrar aqui. Como que você vai contornar isso. Então por exemplo. No LED azul. Eu coloquei luzes azuis. Eu não coloquei luz azul. Então. Eu tenho um comando de voz. Que eu falo aqui. Luzes azuis. E nesse comando. O que ela vai fazer. Ela vai executar uma cena. Que é o LED azul. Então eu vou adicionar agora aqui. Uma nova rotina. Isso é um padrão. As rotinas vão muito além disso. Isso aqui é só para a gente resolver. Quando o dispositivo não é adicionado. A gente tem que adicionar cenas. E aí você pode criar rotinas também. Além das cenas. Para cada comando que você precisa. Então. Eu vou dar um nome aqui. LED verde. E o que ele vai fazer. Eu vou falar para a Alexa. Um comando de voz. Luzes. Verdes. Avançar. E o que essa luz verde vai fazer. Nesse comando. Vou adicionar uma ação. Casa inteligente. Não são luzes. Isso aqui ele vai encontrar. As lâmpadas que eu tenho. Como a gente tem cenas. Eu vou fazer o que. Esse comando vai controlar a cena. E eu vou escolher a cena que eu tenho criada. Que ela já foi adicionada automaticamente. LED verde. Adicionar. Clico aqui agora em salvar. E pronto. Dentro de um minuto. Daqui a pouco vai estar funcionando aqui na Alexa. Dentro de um minuto. Já vai estar. Até no máximo um minuto. Já vai estar. Este comando aqui. Se eu quiser simplesmente apertar ele. Para já ver se está funcionando. LED verde. Vou dar um play aqui. Vamos ver se ele vai mudar. Olha as luzes verdes. Vamos voltar para o azul. E agora eu vou fechar aqui a gravação. Da tela. E vou mandar o comando. Para cá. Para Ico Show. Alexa. Luzes verdes. Tudo bem. E aí o que eu falei. Como eu quero. Por exemplo. Se eu quero ligar ele em outra cor. Está desligada. Então como eu falei. Que não posso ficar mandando apagar. Não funciona. Em determinados momentos não funciona. Eu criei um comando para apagar. Alexa. Luzes apagadas. Tudo bem. Ele apaga o LED. Então agora ela está apagada. E como eu falei. Eu apaguei ela no verde. Quando ela acender. Ela vai estar no verde. Porém. Eu quero ela azul. E o que as luzes vão fazer. Elas vão acender. Que é o primeiro comando. E depois trocar para a cor que eu preciso. Então. Alexa. Luzes azuis. Tudo bem. Está aí. Ele acendeu a luz. E voltou para o azul. Isso aí. Isso aí é o básico do básico. Das cenas e das rotinas. Você pode criar cenas. Programá-las para outras opções aí. De tempo. Determinado horário. Determinada ação. Quando você estiver indo para casa. Porque aí vai. Vai vincular até o seu posicionamento. A sua localização do seu celular. É um mundo infinito de opções. Lembrando. Se você quiser comprar esse controle universal. Pequenininho. Muito compacto. Isso aí me atraiu bastante. Vou estar deixando o link aí na descrição. Lembrando também. Que tem grupo de WhatsApp e Telegram. De ofertas lá no site. Dá para você clicar. E eu estou sempre postando promoções lá. Beleza? E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo. Já deixa o like. Que dá uma força danada para a gente aqui. E claro. Já se inscreva. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque eu estou sempre trazendo novidade aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!